Quando acordei, meus olhos percorreram todo o interior do quarto. Eles seguiram até o espelho do banheiro. O olhar encarou o reflexo, fechou as pálpebras e sentiu a água gelada escorrer. Deu a volta pela cozinha e analisou o café marrom escuro do dia anterior. Entrou no elevador e desceu verticalmente até alcançar o primeiro piso do mundo. O mundo diante deles. As informações eram tantas que as pupilas dilataram. A pressa era tanta que causou vertigem. A cortina do quarto balançava para fora da janela e a luz era tal que entrou de prontidão pela retina. É essa mania que a gente tem de se deixar vazar por aí.